Vaqueira pra me apaixonar, largar tudo por ela e respondi que eu já sou apaixonado é pela vida de gado, meu romance é com a cela Vaqueira testado, Vaqueira testado morre da peda de boi não morre apaixonado Vaqueiro testado, vaqueiro testado Morre da queda de boi, não morre apaixonado Chega pra cá, carinho, sentado A menina chegou, Jardim Luan Numa festa de vaquejada, nas quebradas do sertão Avistei um vaqueirinho que doidou meu coração Fiquei afoita e cheguei bem perto dele Dizendo que era vaqueira de derrubar boi no chão Ele me disse que pra eu lhe conquistar Tinha que me apaixonar e largar tudo por ele E respondi que já sou apaixonada É pela vida de gado, meu romance é com a cela Vaqueiro testado, vaqueiro testado Morro da queda de boi, mas não morra apaixonada Vaqueiro testado, vaqueiro testado Morro da queda de boi, mas não morra apaixonada Vaqueiro testado, vaqueiro testado Morro da queda de boi, mas não morra apaixonada Vaqueiro testado, vaqueiro testado Morro da queda de boi, mas não morra apaixonada A menina chegou por tudo, viu bebê? Obrigado pelo carinho, sucesso no meu Brasil Quando a Médio Taju estourou pro mundo, tamo junto, viu? Tamo junto, Jorge Luan, um abraço pra você Tem que respeitar Pra cima, meu raquete Fizemos o raquete testado